Fala aí galera, beleza? Aqui que fala Piu e Marcos, tá aqui todo mundo aqui, nós estamos todo mundo aqui preparado para fazer a live bem eficiente para a nossa amiga Honey, viu? Vai fazer uns tratamentos aí, né? E tem muita gente aqui que vai fazer parte, participar, viu? Então aproveita esse seu joinha aí, estamos todos preparados aqui. Ela aqui, está aqui nossa amiga Honey, né? Que hoje a gente vai fazer uma grande transmissão, né Honey? Isso aí. Uma live beneficente, você que já é cantora também, né? Sim, sou cantora e hoje estou tendo a honra de ter os amigos aqui fazendo uma live beneficente para mim, né? Estou com um problema de saúde grave e preciso da ajuda de vocês hoje para a gente fazer alguns exames, realizar alguns exames. Então a galera que está aí ligadinha, compartilha, convida os amigos para assistir e ajuda a gente. O pouco com Deus é muito, tá gente? É verdade. Então, para mim vai ser um maior prazer fazer a transmissão aqui para vocês, viu? Tem várias participações, né? Isso, várias participações. Zésio de Fortaleza, nosso amigo Renato Léo, tem o Emerson Rocha, que é um grande cantor também. O Fabiano. O Fabiano Dourado, né? Como sempre, está aqui junto com a gente. Nosso amigo Piuí, que também está aqui. Estamos aqui fazendo a cobertura. A produção todinha aqui com a gente, tá bom, gente? Então, beleza. Vamos lá, vamos passar mais outra pessoa aí para poder conversar com a gente, né? Obrigada, viu, gente? Boa noite e ó, espero vocês aqui na live, viu? Continuando o vídeo, galera, agora vamos passar aqui para o nosso amigo Zésio de Fortaleza, ele que vai fazer participação aí, né? Para poder fazer esse benefício aí para a nossa amiga Anne, ela que é cantora, está necessitando muito, precisando da ajuda nossa. Não é, amigo Zésio? Bora, Zésio! Zésio de Fortaleza, gostaria, ao vivo e a cores, gostaria de pedir a ajuda de todos vocês que vão estar ligados nessa live beneficente, da minha amiga Anne, ao vivo e a cores, a cantora sensacional, através do meu amigo Fabiano Dourado, convidou o Zésio de Fortaleza para vir fazer essa ação e eu vim prestigiar, porque a gente tem que fazer essa ação maravilhosa. Isso é bom demais. E as pessoas que vão estar nos assistindo também têm que ajudar, compartilhar, porque ela está passando a dificuldade muito séria, está entendendo? E a gente pode contar com a presença de todos vocês, já estamos aqui passando nos estúdios, ao vivo e a cores. E daqui um pouquinho, Zésio de Fortaleza e Fabiano Dourado, que também é o nosso amigo convidado, que é o Kiwi ao vivo, vai cantar também para nós. Show de bola! Estamos juntos! Está aqui o Emerson Rocha, ele que vai fazer parte, né? Dessa live. Cheguei aqui, o cara já estava afiando a garganta ali, rapaz. Bom para cantar aqui só, só o repertório top, hein? Hoje vai ser lapada de live, né? Vai ser lapada, vai ser lapada. Convidando a galera aí, todo mundo aí entrando lá, entendeu? Compartilhando. Vamos aí, vamos ajudar essa causa aí da minha amiga Andy Carman, beleza? Está precisando dessa força da galera aí. Quero ver todo mundo que acompanha aí Emerson Rocha. Galera que acompanha aí, meu amigo também, que é o Empilho também. A galera também que acompanha a Carlinha aí. Então vamos lá, gente, vamos lá. Vamos fazer essa live hoje top para vocês. Para a gente é um prazer, né, cara? Participar. É um prazer enorme, prazer enorme. Todo mundo aqui, todo mundo aqui, juntinho aqui, fazendo esse trabalho legal, entendeu? Trazendo para você que vai estar em casa aí, curtindo muito forró. Tem o meu amigo Zésio também aqui, fazendo aí essa cereça para vocês. Vai ter forró romântico, vai ter muito piseiro, vai ter muita coisa boa para vocês aí. Mas não esqueça, viu, que essa live é para ajudar a nossa amiguinha Carla, viu? Cantora Carla aí, precisando aí dessa força legal, beleza, para vocês. Então vamos lá. Vamos lá compartilhar. E também vamos doar bastante. Vamos doar bastante lá. Tem o número do Pix aí da Ana Carla aí. Vamos fazer de tudo aí para pegar e atingir o nosso objetivo, que é dar essa força para a nossa amiga Carlinha, beleza? Estamos juntos aí misturados. Daqui a pouquinho, a partir das 20 horas, grande live aí para vocês, beleza? Bora galera, eu vou apresentar aqui o grande amigo meu, o cara que muitas longas datas, né? Fez o convite para a gente fazer parte aqui. E a gente faz o que pode aqui, trouxendo nossos equipamentos aqui para poder fazer essa live bem eficiente. Não é tudo que a gente tem, mas a metade e o pouco se torna muito igual a Anny fala, né? O homem está nas correias danadas aqui, não é, Fabiano? Claro, tem que correr. Se não correr o bicho pega. E se ficar o bicho come, meu irmão. E hoje promete muito, não é, Fabiano? Estamos aí, hoje é a melhor live de todas, viu? Quem assistiu as outras cinco, fizemos as cinco com a Anny. E essa é a melhor de todas e por uma causa justa, né? Vamos ajudar, quem puder ajudar, dá uma força aí. Então vamos assistir a live, vamos divulgar, vamos dar like, vamos convidar a galera, todo mundo. Convido o pessoal para vir para cá para assistir, tá bom? Assistir em casa, tá? Valeu, Fabiano. Obrigado pelo convite aí. Você me convidou, o cara que ligou para mim e perguntou quanto que era. Eu falei, quanto o que, cara? Você não respeita uma ramizade, não? É amigo assim, né? É amigo assim. Já sabe, viu? Quando precisar de mim, eu não vou. Olha isso, sem vergonha. Então, beleza, galera. Está ali o cenário montado aí, viu? A gente está aqui tudo preparado aí. Então, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e vamos embora. Que tiro a live. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu pai, as coisas que estão aqui.